Eu já não sonho com você Quase não lembro o seu nome Você deve estar em algum lugar Da minha mente Faz tanto tempo que eu nem sei Se tudo aquilo aconteceu Ou se foi ilusão Por a invenção Da minha mente Eu só posso lembrar Do dia e da hora Em que eu pedi para você vir Me encontrar E quando a lua Surgiu no horizonte Eu devia saber Que era pra valer Aquele adeus Do dia e da hora Do dia e da hora Do dia e da hora Eu tinha tanto pra dizer Mas já pervi seu telefone E seu sobrenome Eu esqueci Completamente Hoje que eu me sinto bem Sei que não pode mais doer Saber a razão de você sumir Tão de repente Tão de repente Tão de repente Isso não vai mudar Nem vai alterar A minha vida E quando a lua E quando a lua E quando a lua E quando a lua E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti